Música Mas logo hoje ela brotou, hoje que eu tô estressado Hoje que eu tô estressado Mas logo hoje ela brotou, hoje que eu tô estressado Eu tô puto e bolado Mas logo hoje ela brotou, hoje que eu tô estressado Mas logo hoje ela brotou, hoje que eu tô estressado Mas logo hoje ela brotou, hoje que eu tô estressado Mas logo hoje ela brotou, hoje que eu tô estressado Louco de balão, tava descontrolado Eu tô puto e bolado Eu tô puto e bolado Música Música Mas logo hoje ela brotou, hoje que eu tô estressado Hoje que eu tô estressado Mas logo hoje ela brotou, hoje que eu tô estressado Eu tô puto e bolado Eu tô puto e bolado Mas logo hoje ela brotou, hoje que eu tô estressado Hoje que eu tô estressado Hoje que eu tô estressado Memo matou, mamou, mamou tô bolado Vem se pra que eu tô bolado Memo matou, mamou tô bolado Vem se pra que eu tô bolado Tava tiga do Mec Mac na treta ganhou um boquete Tava tiga do Mec Mac na treta ganhou um boquete Ela vem na intenção de sentar na minha banana Hoje não vou te comer, só quero que tu me mama Dava Dava Diga Dava Mac Mac na treta ganha um boquete Dava Dava Mac Mac na treta ganha um boquete Me mama que eu to bolado Me chupa que eu to bolado Ajuílio e vai mamando enquanto eu fumo um bacinho Me mama que eu to bolado Me chupa que eu to bolado Ajuílio e vai mamando enquanto eu fumo um bacinho Um cu de balão Dava descontrolado Um cu de balão